Olá, amiguinhos! Mestre, vamos brincar! Vamos brincar! Eu não quero brincar! Ai, Stacey! Stacey! Ah! Minha amiga está ligando! Stacey! Vou te levar para o papai! Ela não está se comportando! Eu só queria brincar! Só isso! Vamos procurar algo para você! Não! Ok! O descarregador está aqui! Aí! Uau! É mágico! Uau! Uau! Que vestido lindo! Eu também quero um desse! É só você ir lá! Vou te ensinar como faz! Hum! Aham! Yay! Ah! Uau! Ah não! Eu deveria ajudá-la! Não chore! Esse vestido é pra você! Ele é muito grande e lindo! Obrigada! O que foi? Me dê um segundinho! Aqui está! Obrigada! Você quer mais? Sim! Uau! Obrigada! Ana, você quer casar comigo? Sim, eu quero, Kristoff! Mua! Uau! 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 Tchau, tchau!